A Câmara Municipal de Paulina dá início aos trabalhos desta sessão. A Ordem dos Trabalhos para a vigésima sessão ordinária será realizada no dia 10 de novembro de 2009, terça-feira. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores encontram-se presentes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências recebidas encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas e das indicações. 730 do vereador Amarildo Rodrigues, que solicita a instalação de pontos de ônibus com cobertura no bairro Jardim do Lago. 731 do vereador Amarildo Rodrigues, que sugere a criação de um local adequado para estacionamento de bicicletas na UBS Centro e Seró de Centro. 732 do vereador Amarildo Rodrigues, que propõe a operação tapa-buracos e melhoria na emulação pública da rua Mariusa Ferrari, no bairro São José. 733 do vereador Amarildo Rodrigues, solicitando a realização de estudos visando a implantação de uma rotatória na Avenida João Vieira, confluência com a Avenida Severino Beraldo. 734 do vereador Amarildo Rodrigues, sugerindo a denominação de Marcos Antônio Arcas, a Rua 2, do Condomínio Campos do Conde. 735 do vereador Gustavo Atecola, propondo a manutenção e sinalização da ciclovia da Avenida Duque de Caxias, assim como sinalização do solo na faixa de enrolamento da referida Avenida, por toda a sua extensão. 736 do vereador Gustavo Atecola, que sugere o recapeamento da Rua São Bento, próxima à Delegacia de Polícia, até a Igreja do Belo Ramo. 737 do vereador Gustavo Atecola, que propõe melhorias na iluminação da Rua Ernesto Eagle e Estrada de Servidão do bairro Cascata. 738 do vereador Marquinho Fiorella, que solicita a implantação de laboratório de química na Escola Municipal de Ensino Supletivo do Centro. 739 do vereador Marquinho Fiorella, sugerindo a elaboração de projetos para a construção de hortas populares no município. 740 do vereador Marquinho Fiorella, propondo a implantação de obras de canalização das águas pluviais que correm atrás das residências da Rua Marco Ferramola, entre os números 483 e 591, no bairro Alto de Pinheiros. 741 do vereador Marquinho Fiorella, solicitando a realização de melhorias na sinalização de solo e construção de acostamento ou ciclovia na Avenida Olívia Fávera ou Piva, entre os bairros Alto de Pinheiros e Morro Alto. 742 do vereador Gustavo Yatecola, que propõe a operação tapa-buracos no bairro Vista Alegre, conforme especifica. 743 da vereadora Cimeia Zanon, que solicita policiamento ostensivo na obra embargada conhecida como o Anto de Cristal. 744 da vereadora Cimeia Zanon, que sugere a contratação de seguro de vida aos integrantes da Guarda Municipal. 745 da vereadora Cimeia Zanon, solicitando a Executivo a inclusão no calendário oficial de eventos do município da Semana da Consciência Negra. 746 da vereadora Cimeia Zanon, sugerindo a Executivo a construção de um centro comunitário no bairro Jardim Leonor. 747 da vereadora Cimeia Zanon, propondo a operação tapa-buracos na rua Angelino Pigato Filho, no bairro São José. 748 do vereador Custódio Campos, que propõe que seja regulamentada no âmbito do município de Paulínia a Lei Federal nº 12.014, de 2009, com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se devem considerar profissionais da educação. 749 do vereador Custódio Campos, que sugere a Executivo a aquisição de caminhão MUC, dotado de cesto aéreo de fibra, para atender as necessidades de poda de árvores no município de Paulínia. 750 do vereador Custódio Campos, que solicita a implantação de coletor solar de baixo custo nas residências das famílias de baixa renda e nas casas a serem construídas em programas habitacionais, em parceria com Unicamp e empresas. 751 do vereador Custódio Campos, sugerindo ao Executivo que seja atualizado o valor do auxílio-refeição dos servidores públicos municipais, conforme especifica. 752 do vereador Loira, solicitando a realização de um mutirão de exames de mamografia na rede municipal de saúde. 753 do vereador Loira, propondo ao Executivo a adequação do itinerário do ônibus no bairro Santa Terezinha, na área localizada depois da SP-332. 754 do vereador Loira, que sugere ao Executivo a prorrogação do prazo para regularização das dívidas dos munícipes com a Prefeitura. 755 do vereador Palito, que propõe a Executivo o projeto de lei que autorize os guardas municipais representarem a Secretaria de Fiscalização, agindo na questão da vigilância residencial noturna e privada, conforme especifica. 756 do vereador Palito, que solicita ao Executivo a implantação de aparelhos de ultrassom nas UBSs, unidades básicas de saúde. 757 do vereador Palito, sugerindo ao Executivo a criação do banco de sangue municipal de cordão umbilical e placentário. 758 do vereador Marquinhos da Bola, propõe a elaboração de projeto de lei denominando as vias públicas localizadas no loteamento residencial Grand Parque Hélio Miranda, Terras do Fontanário, conforme especifica. 759 do vereador Marquinhos da Bola, solicitando a remodelação da rotatória das avenidas João Aranha e Fausto Petrobon, criando alça de acesso de entrada e saída para os bairros Parque das Árvores e Jequitibás. 760 do vereador Marquinhos da Bola, que sugere sinalização de solo nas ruas do bairro Parque das Árvores. 761 do vereador Marquinhos da Bola, que propõe melhorias na rede pluvial do bairro Parque das Árvores. 762 do vereador Jurandir Matos, que solicita ao Executivo a possibilidade da inclusão dos servidores seletistas no regime próprio da Previdência Social. 763 do vereador Jurandir Matos, sugerindo ao Executivo a doação de um terreno para a Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis de Paulínia. 764 do vereador Bonavita, propondo ao Executivo o fornecimento de creme dental e de fio dental na cesta básica. 765 do vereador Bonavita, solicitando ao Executivo a criação e construção de um local para a realização de atividades culturais e físicas no bairro Betel. 766 do vereador Bonavita, que sugere estudos para que a Municipalidade subsidie as despesas dos atéis do município nas competições esportivas que representam a cidade. 767 do vereador Bonavita, que solicita manutenção e reacapamento asfáltico nas ruas do bairro Alto de Pinheiros. 768 do vereador Bonavita, que propõe a construção de ciclovia em toda a extensão da rodovia Prefeito José Lozano Araújo. Comunicações da Casa, a palavra está livre para os vereadores que quiserem fazer uso. Com a palavra, o vereador Custódio Campos. Senhor presidente, boa noite. Nobres colegas, vereadores, boa noite. Vereadora Cimeia, boa noite. Povo de Paulínia, muito boa noite. Senhor presidente, gostaria de saudar aqui as lideranças que estão aqui, que vieram acompanhar a sessão. Nós temos aqui representantes da Associação de Moradores do Marieta de Anso, o Walter, do Jardim Leonor, nós estamos aqui contando com a honrosa presença da Dona Anice e o Wilson, o João Aranha, o Claudecir, do Calegares, nós temos aqui o cidadão Godói e o Poité, e recém-eleitos, desejando muito sucesso para eles, o Marcos Montebello e a Dona Maria Elizabeth, do Parque da Represa, que vieram à Câmara aqui para acompanhar os trabalhos dessa sessão, da vigésima sessão. Senhor presidente, gostaria de estender um convite a todos os vereadores e a toda a população paulilense, que a luta contra o pedágio permanece, ainda que muitos tenham esmorecido e achando que não adianta fazer nada, mas os deputados Ana Perugini e Antônio Mentor estarão realizando, junto com outras lideranças aqui da região, com o apoio de alguns vereadores também dessa Câmara, é uma audiência para a discussão da política estadual de concessão de rodovias e pedágios no Estado de São Paulo. Essa audiência pública acontecerá no dia 12 de novembro, próxima quinta-feira, às 19h, na Câmara de Vereadores de Campinas, que fica na Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta. Então, convite aqui para que, ainda que a construção dos pedágios esteja em andamento, que a gente possa fazer um debate sobre a política estadual de concessão das rodovias e dos pedágios, nesse momento tão oportuno que se aproximem as eleições estaduais, para governo e para deputados, que a gente possa estar debatendo e que as pessoas, as lideranças e o governo do Estado possam apresentar uma nova fórmula de pedagiar e de conceder a exploração dos bens públicos. Gostaria de abordar aqui, senhor presidente, algumas indicações que nós estamos fazendo para essa sessão, em especial, gostaria de chamar a atenção para a regulamentação no âmbito municipal da Lei 12.014, recém-aprovada na Câmara dos Deputados, em Brasília, em agosto, que trata da regulamentação das atividades dos profissionais, da condição dos profissionais na área da educação, notadamente das educadoras, que tem sido um obstáculo para os governantes, que, mesmo tentando fazer alguma coisa, encontrar alguns obstáculos, e às vezes até falta de vontade também, mas por desconhecer ou por haver alguns impedimentos legais, e agora essa Lei 12.014 cria condições para que seja regulamentada no âmbito do município, e em todas as esferas de governo, a situação dos profissionais da educação, principalmente das educadoras. Gostaria também de estar citando aqui, senhor presidente, quanto à indicação que estamos fazendo do coletor solar de baixo custo, que é uma tecnologia desenvolvida nas universidades, principalmente no estudo de professores e cientistas da Unicamp, Faculdade de Física e Engenharia Química, que visa o barateamento da tarifa de energia elétrica, através do aquecimento de água para chuveiros, e visa, principalmente, atender as famílias de baixa renda. É uma tecnologia barata, construída com material de construção, placas usadas em forros, PVC, que poderá ajudar bastante as famílias de baixa renda do município, uma vez que os chuveiros têm representado até 35% da tarifa de energia elétrica. E esse projeto, caso o governo municipal encampe junto com outras empresas, é possível ajudar essas famílias, e também gerando emprego no município, uma vez que esse equipamento poderá ser construído no próprio bairro, em uma oficina, em uma garagem, criar-se uma fábrica lá desses aquecedores solares, gerando emprego para as pessoas no bairro, fazendo com que a economia também possa fluir. E dependerá aí do interesse da população. E da administração, creio que a administração terá interesse em estabelecer esse convênio com a Unicamp, com a empresa, os fabricantes de equipamento, com os fabricantes de material de construção. A outra propositura que nós estamos apresentando aqui é a atualização do auxílio alimentação. Foi criado esse auxílio alimentação em 2001, e esse valor se mantém congelado desde aquela época. Então, se tinha um propósito esse auxílio alimentação, hoje ele já não dá conta de ser um auxílio alimentação. Poderia ser qualquer outra coisa, mas não permite que os trabalhadores do serviço público tenham uma alimentação digna. Então, que a administração reveja esse valor, atualize, crie algum outro mecanismo que possa fazer com que esse auxílio tenha o seu valor corrigido. E estamos fazendo, vamos apresentar hoje aqui, senhor presidente, um requerimento sobre o Paulínia de Cinema, o Festival de Paulínia de Cinema, mas isso depois a gente estará fazendo a discussão na hora dos requerimentos. por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Passaremos, então, agora a segunda parte. Oi? Você vai? Com a palavra, então, o vereador doutor Gustavo. Uma boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, vereadora Cimeia, boa noite, demais companheiros. Eu vou ser bastante breve. Eu estive hoje em Campinas, numa reunião com outros vereadores de outros municípios. Esteve presente o doutor Dário Saad, vereador em Campinas, o doutor Jorge, vereador de Hortolândia, o doutor Hélio Ribeiro, que é vereador em Dayatuba, e mais dois outros vereadores, onde foi discutido um projeto sobre a aplicação de índices de qualidade de saúde. Então, esse projeto de lei já tinha sido esboçado pelo doutor Dário. Nós fizemos uma discussão após a apresentação do projeto, ele vai sofrer algumas pequenas modificações, e eu vou estar trazendo esse projeto para ser apresentado em Paulínia também. Igual será apresentado em Campinas, será apresentado em Paulínia, aonde a gente vai, junto ao Executivo, esse projeto faz com que o Executivo forneça alguns dados sobre índices de saúde da cidade, para que a gente tenha, vamos dizer, um diagnóstico como anda a saúde da cidade, para a gente saber aonde a gente deve agir para melhorar a questão da saúde no nosso município. Então, é um projeto bastante interessante, inclusive esse índice que a Prefeitura vai ter que passar através desse projeto, isso vai para o semanário, então a população vai ter acesso a esses índices, para saber como está a saúde de Paulínia. É isso que eu tinha para passar para todos, e um forte abraço, e também discutir com o Saad, a questão que a gente quer a presença de todos no dia 12, lá em Campinas, na Câmara, para a discussão da questão do pedágio. É importante a participação da população. Um forte abraço a todos. Com a palavra o vereador Marquinho da Bola. Sr. Presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, apenas não poderia deixar de fazer alguns comentários sobre a equipe de futebol do Paulínia, que infelizmente não conseguiu o acesso, tão esperado acesso, todos nós esperávamos, e seria muito cômodo falar se tivesse ganho, se tivesse subido, com mais alegria, com certeza, mas não podemos deixar de exaltar todo o trabalho que foi realizado por toda aquela equipe de trabalho, tanto jogadores, comissão técnica, diretoria. Fico triste até pelo meu companheiro Bonavita, que foi o maior idealizador desse projeto. Claro, evidente que muitos parceiros vieram, que sozinhos a gente não consegue realizar o trabalho, o sonho, mas da luta dele, sofrendo até o final lá, como todos nós, mas acredito que ele sofreu muito mais, sofria nas vitórias, imagine nas derrotas. E da felicidade, eu como cidadão paulinense, como desperdiça, nem como vereador, mas da mobilização da cidade em torno desses jogos finais aí. Então acredito que a cidade realmente agora vive esse clima, e espero que o Paulínia continue trabalhando, se empenhando cada vez mais, se não deu certo esse ano, faltou pouco, faltou pouquinho, né? E que o ano que vem nós consigamos aí uma força maior, um empenho melhor que o Paulínia realmente consiga subir de divisão. Então, parabenizar o pessoal, o pessoal levantar a cabeça, né? Para que no futuro próximo aí realmente esta alegria que faltou pouco para nós estarmos festejando, ela realmente vem a acontecer aí para o ano seguinte, o ano que vem. E ressaltar também, senhor presidente, que as categorias de base estão a todo vapor do Paulínia, então a molecada, se o time profissional, infelizmente não der essa alegria para nós, mas tenho certeza que a molecada lá está dando essa alegria, e esperamos que pelo menos uma, se não der certo todas, vão torcer por todas as categorias serem campeões estaduais, mas que pelo menos uma traga esse título para a nossa cidade. Então, essas seriam essas palavras, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Com a palavra, o vereador Bonavita. Senhor presidente, novos companheiros, vereadora Simeia, mediante as palavras do vereador Marquinhos, não poderia, companheiro aí de longa data, deixar de também tecer alguns comentários com relação a esse fato que aconteceu na cidade de Paulínia. E gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o público, os torcedores da nossa cidade, como um todo. Foi um negócio emocionante, fazia tempo que eu, um apaixonado do futebol, futebol é uma paixão nacional, não é só deste vereador, mas de todos os brasileiros, fazia muito tempo que eu não via um estádio municipal de Paulínia, com tanta gente torcendo, envolvido em uma partida de futebol. E esses elogios e esses agradecimentos estão extensivos também à Câmara de Vereadores, não só na pessoa dos vereadores, vereadora, mas seus assessores, estiveram presentes em inúmeros jogos. E, logicamente, que eu tenho falado que o Paulínia não é do Bonavita, não é da Comissão Técnica, o Paulínia é um clube da cidade, é um time da cidade, para representar bem, pelo menos tentar representar bem a nossa cidade. E acredito que fizemos nessa competição. Uma competição que começamos com 48 equipes, aproximadamente, e chegamos entre as oito melhores, ficou aí em torno de 40 cidades, times tradicionais ficaram aí para trás e não conseguiram chegar onde nós chegamos. Logicamente que muita coisa eu gostaria de poder ter feito, mas, como dirigente, como fundador do clube, eu tenho consciência absoluta que eu fiz o possível, e talvez quase o impossível, para chegar onde chegamos. Mas o dirigente, o torcedor, o técnico não faz gol, não defende, não bate pênalti, não perde pênalti, infelizmente perdemos aí em casa, um jogo que não poderíamos perder, era ganhar ou ganhar, então deixamos de conseguir o acesso para a três no ano de 2010. Mas eu confesso que tem males que vêm para bem, e se Deus quis assim, com certeza foi o melhor caminho para todos nós. Com relação a alguns comentários que a gente acaba ouvindo, e eu quero aqui também, como falou o vereador Marquinho, ressaltar a importância do Paulínia, não só no profissional, mas principalmente nas categorias de base, onde envolvemos aí uma grande quantidade de garotos da cidade, e muitos deles já em competições oficial. E eu não tenho dúvida que não demora muito esses garotos, alguns garotos da cidade, vão ser bons profissionais no futebol, e espero ser também bem sucedido na vida como um todo. Eu, particularmente, eu não imaginava que sábado passado as duas categorias de base do Paulínia esteve jogando em São Paulo, no Parque Antártica, contra o Palmeiras, e eu fiquei viajando no tempo e não imaginava que nós conseguíamos, num espaço tão curto de tempo, colocar garotos da nossa cidade numa competição, disputando de gol para igual com o Palmeiras, com toda essa estrutura da capital, com toda a estrutura de um clube de ponta do futebol brasileiro até mundial, e nós estaríamos disputando de igual para igual, e eu me senti ali, além de emocionado, bastante realizado, porque saber que garotos da nossa cidade estariam lá, estiveram lá disputando, e perdemos no Sub-15 por 1 a 0, e vamos decidir a classificação em casa no próximo sábado, e se fizermos o resultado, ganhar com gol de diferença, tiramos o Palmeiras da competição. E com muitos garotos da nossa cidade, isso me deixou emocionado e bastante feliz. Já o Sub-17, que tem poucos garotos da cidade, esse já sobrou em campo, ganhamos de 3 a 0 do Palmeiras em pleno Parque Antártico, e pode perder até por 3 a 0 no próximo sábado, que mesmo assim estará na próxima fase, e já estará entre os quatro melhores do estado de São Paulo. Então, para a família de muitos paulineiros, para muitos garotos da cidade, eu tenho certeza absoluta que nós estamos no caminho certo. A dificuldade para tocar um time profissional não é diferente na cidade de Paulínia, é os recursos. Nós tocamos o Paulínia sem apoio praticamente zero da iniciativa privada, sem patrocínio, e chegamos aonde chegamos. E, logicamente, eu não tenho essa condição, não temos essa condição, então fica muito difícil você lutar, 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 sem ter um patrocinador oficial. Isso dificulta muito a situação do clube. porque o que a gente vai, mas a prefeitura ajuda, a prefeitura não tem, não passa subvenção, passa sim, passa para a base, até 17 anos. O departamento profissional não se pode gastar um centavo com dinheiro público. Então, a prefeitura não ajuda, o time profissional ajuda e muito. Ajuda com a segurança, ajuda com a saúde, com a ambulância, com o médico, ajuda com os próprios, com as praças para que o time jogue, treinamento, ajuda com o transporte, ajuda e muito. Se não tivesse essa ajuda, era impossível até disputar o profissional. Então, o que eu peço e tenho deixado claro é que o Paulínia precisa, nessa sua empreitada, de gente com propósito com as empresas da cidade, é um apelo que eu faço, que nos ajude. O Paulínia está de portas abertas, pode chegar, levantar custo, que gasta, onde gasta, porque gasta, não tem problema nenhum. Mas, com certeza absoluta, se não tiver um apoio da iniciativa privada, fica muito difícil, mas muito difícil mesmo, praticamente impossível você tocar um time profissional, porque tudo tem custo. Tudo tem custo. E se você não tiver essa ajuda, dificilmente você consegue. Esse foi um feito, para mim, quase inédito, chegar onde nós chegamos. Mas, já falei com alguns até vereadores, alguns companheiros da casa, alguns empresários, se não, o pessoal da imprensa que deu uma cobertura legal para isso. Se não tiver um apoio da iniciativa privada, olha, acredito, a situação fica muito difícil. Mas, eu estou bastante confiante, até porque a cidade realmente se envolveu com isso, e quero aqui sair fora um pouco do futebol para agradecer, vamos dizer, a parte de segurança com relação à Guarda Municipal, à Polícia Militar, mas eu vou precisar de novo, vou fazer um novo, vamos dizer, apelo à Polícia Militar da nossa cidade, não à Guarda Municipal, mas à Polícia Militar da nossa cidade, na pessoa agora, que é uma nova comandante na cidade, que me entristece e me aborrece muito. Eu não passei pelas bilheterias, porque eu entro pela parte de imprensa, vestiários, mas a tristeza de saber dos torcedores que estiveram lá, e teve muitas pessoas que com certeza que estão aqui, que foram até o campo, nós tínhamos programado uma festa legal, e a cidade de Paulino é uma cidade extremamente ordeira, nós não temos torcida, com todo respeito, a iguais, independente do São Paulo, Gaviões da Fiel, Mancha Verde, nós não temos torcedores com esse porte, com esse perfil, e, mais uma vez, eu acho, isso é uma opinião minha, que foi rigorosa demais a fiscalização, a exigência da Polícia Militar com relação aos nossos torcedores, com crianças, com mães, com pais que estiveram lá. Eu vou me dar o direito com a opinião minha, pessoal, eu achei e acho o cúmulo, o cúmulo que as pessoas que nós tínhamos, tínhamos comprado algumas bexigas azul e amarela, as crianças, ou os pais ou as mães não puderam entrar no campo, adentrar no campo com essas bexigas vazias. Tinha que encher a bexiga antes, porque, segundo a polícia, corria-se o risco de alguém fazer xixi na bexiga e jogar em alguém. Eu não consigo, confesso, com toda a minha leiguice, com toda a minha ignorância de vida, eu não consigo achar que alguém na nossa cidade vá no arquibancada fazer xixi dentro de uma bexiga e jogar em alguém. Então, portanto, não tiveram como entrar em campo. Foi um horror isso, a fiscalização. e eu acredito que eles, assim, não estão contribuindo para o esporte da cidade. Não estão contribuindo. Com todo o respeito que eu tenho à Polícia Militar, que tem feito um bom trabalho, não é só em Paulinha. E eu tenho falado aqui inúmeras vezes, mas eu também não posso elogiar. E essa é uma opinião muito pessoal minha. Eu só espero até que eu não receba represárias para o que eu estou falando aqui. Mas é muita exigência para uma cidade que está tentando levar ao campo de futebol, o jovem, o torcedor, os pais de família, as mães de família, com essa exigência, com certeza absoluta, nós não vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Eu acho que é muita exigência para uma cidade que não tem essas características de torcidas violentas, que a gente fica lutando para levar o povo em campo. com todo respeito ao policiamento, a comandante, e espero o dia que cruzarmos pessoalmente. Vou falar isso pessoalmente, já estou falando em público, mas vou falar pessoalmente para pessoas, porque eu acho um exagero, até por tudo onde nós passamos, e acho que eles podiam colaborar nesse sentido com a gente, e até se você pegar alguém com desordem, pôr para fora, que é o caso que acontece nos estádios, não era o caso da nossa cidade. Então, fora isso, foi um sucesso e eu me sinto realizado e com o dever cumprido, mas não podia deixar de ressaltar a minha insatisfação com relação a isso, porque com certeza essa insatisfação minha passou por muitos paulinenses que foram ao Estado Municipal domingo passado. Obrigado. Passaremos agora a segunda parte, ordem do dia. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei nº 62-09 que dispõe sobre a alteração da lei municipal nº 2.852 de 22 de dezembro de 2006. O requerimento do executivo sobre tramitação em regime de urgência do projeto de lei nº 62-09 está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei complementar nº 03-09 do executivo que altera o inciso 1º do artigo 267 da lei complementar nº 16 de 30 de dezembro de 1999, Código Tributário Municipal. Pareceres 154 da Comissão de Justiça, 156 da Comissão de Finanças e 168 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Discussão o projeto de lei complementar nº 3-09 do executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei nº 48-09 do vereador Gustavo Jatecola que dispõe sobre a proibição de banho e condução de embarcações náuticas no âmbito da Lagoa do Parque Brasil 500. Parecer 143 da Comissão de Justiça, 157 da Comissão de Finanças e 169 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão o projeto de lei nº 48-09 do vereador Gustavo Jatecola. Com a palavra o mesmo. Uma boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, Simeia. Boa noite, demais colegas. Eu só queria esclarecer aqui alguma coisa quanto a esse projeto de lei. Essa lagoa lá do Brasil 500, já houve vários óbitos naquela lagoa de pessoas que tiveram afogamento. Inclusive, eu, pessoalmente, acabei recebendo duas pessoas vítimas de afogamento nessa represa. Das duas, infelizmente, uma veio a falecer, a outra a gente conseguiu fazer com que a pessoa voltasse a viver, vamos dizer, e depois do último incidente que teve, onde um jet ski acabou atropelando uma menina lá e acabou indo a óbito, foi-se falar de aumentar o policiamento, fazer vala, tomar algum tipo de atitude. Já existe um decreto-lei onde proíbe o banho naquela represa, e, na verdade, o que eu fiz, além de proibir o banho, eu instituí que fosse feito multa. Eu acho que a hora que pesa no bolso, a pessoa começa a respeitar um pouco mais. Então, assim, se você deixar um policial lá 24 horas, você não consegue. Agora, a partir do momento que o policial passe por lá e veja uma embarcação, alguém tomando banho naquela lagoa, que ele chegue, chame a pessoa e, através do seu RG, tudo, multe essa pessoa, eu tenho certeza que, com um curto espaço de tempo, as pessoas vão deixar de frequentar aquela lagoa para praticar banho e para praticar qualquer tipo de atividade náutica. Então, essa foi a ideia. Espero contar com a ajuda dos pares para aprovação, que eu tenho certeza que, na hora que começar a pesar no bolso, com certeza, o pessoal vai parar de usar de maneira inadequada aquela lagoa. Um forte abraço a todos. Em votação, o projeto de lei número 48, barra 09, do vereador Gustavo Yatecola. Aprovado por unanimidade. Segundo a discussão do projeto de lei número 51, barra 09, do Executivo, que denomina Pedro Duarte, via pública do latiamento residencial Grenville, pareceres, 144 da Comissão de Justiça, 158 da Comissão de Finanças, e 170 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 51, barra 09, do Executivo. Ninguém quer não fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por unanimidade. Segundo a discussão do projeto de lei número 52, barra 09, do Executivo, que denomina Expedicionário Armando de Miranda, via pública do latiamento Jardim Leonor, pareceres, 145 da Comissão de Justiça, 159 da Comissão de Finanças, e 171 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 52, barra 09, do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. aprovado por unanimidade. Segundo a discussão do projeto de lei número 53, barra 09, do Executivo, que dispõe sobre autorização para a municipalidade firmar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, pareceres, número 146 da Comissão de Justiça, 160 da Comissão de Finanças, e 172 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 53, barra 09, do Executivo. Com a palavra, o vereador Jurandir Matos. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres companheiros, esse projeto de lei, ele mais uma vez demonstra a preocupação da municipalidade com a segurança, que é justamente após essa aprovação, nós estaríamos aí dando ao direito do prefeito, está assinando um convênio com a Secretaria de Segurança do Estado para que reformasse o prédio da delegacia, a delegacia de polícia da Rua São Bento. É bom frisar, porque já houve esse comentário, que a intenção é a reforma e o aumento da delegacia. O pessoal está achando que vai aumentar a cadeia pública, muito pelo contrário. Nós vamos tentar fazer a troca com o governo de reformar a delegacia e levar a cadeia embora de Paulínia para que a gente possa dar um bom atendimento à população. Tanto é que hoje, na votação dos requerimentos, está entrando tanto o requerimento meu quanto do companheiro Palito, pedindo a desativação da cadeia. Então, através desse convênio que nós vamos estar fazendo com a Secretaria de Segurança, vamos estar lá conversando politicamente com o secretário de Segurança para que a gente possa assinar o convênio, reformar a delegacia e estar desativando a cadeia pública do município. Em votação, o projeto de lei número 53, barra 09, do Executivo. Aprovado por unanimidade. Segundo a discussão do projeto de lei número 54, barra 09, do Executivo, que denomina Erick Gustavo dos Santos, via pública do loteamento Jardim Leonor, pareceres, 147 da Comissão de Justiça, 161 da Comissão de Finanças e 173 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 54, barra 09, do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por unanimidade. Segundo a discussão do projeto de lei número 55, barra 09, do Executivo, que dispõe sobre a operação Verão no Sistema Municipal de Defesa Civil e outros órgãos da Administração e das outras providências, Pareceres, 148 da Comissão de Justiça, 162 da Comissão de Finanças e 174 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 5509, do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. aprovado por unanimidade. Segundo a discussão do projeto de lei número 56, barra 09, do Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de madeira legalizada no município de Paulínia. Pareceres, 149 da Comissão de Justiça, 163 da Comissão de Finanças e 175 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 56, barra 09, do Executivo. Ninguém com a palavra, o vereador Jurandir Matos. Senhor presidente, nobre vereador e nobres companheiros, eu queria dar só uma explanação a respeito desses projetos que nós estamos votando, que é no item 9, o 56, 57, 58, 59 e 60. Esse projeto, os cinco projetos tratam-se do município Verde e Azul, que visa a participação, democratização e descentralização, trabalhando juntos do governo do Estado e município para a efetivação da agenda ambiental paulista, sendo o município um forte parceiro nas tomadas das decisões em conjunta, sendo que tal política ambiental descentralizada também visa promover a participação da sociedade e da gestão ambiental e, dessa forma, conscientizar a população, transformando-se em atores sociais comprometidos com as questões ambientais. A adesão do município nesse projeto se dá a partir da assinatura de um protocolado de intenção, sendo que esse protocolado de intenção tem as dez diretrizes, que, no caso, seriam as diretrizes ambientais, que seriam elas esgoto tratado, lixo mínimo, recuperação de mata ciliar, arborização urbana, educação ambiental, habitação sustentável, uso da água, poluição do ar, estrutura ambiental e o conselho ambiental. Esse ano, nós já tivemos dos 645 municípios, nós tivemos 642 que já assinaram o protocolo de intenção, sendo que, em 2008, 614 municípios assinaram esse protocolo e somente 332 conseguiram preencher o plano de ação para habilitar nesse projeto. Sendo que, através desses projetos que hoje nós estaríamos aprovando aqui nesta sessão, nós estaríamos dando ao poder executivo, através da Secretaria do Meio Ambiente, a ferramenta para que eles possam trabalhar e ter a nota de 0 a 100. ou seja, quanto mais o Meio Ambiente fizer, com certeza vai ser feito através do nosso secretário, o Ricardo Ferro, que vem realizando um grande trabalho por lá, para que a gente possa melhorar o problema que nós tivemos no ano passado. O ano passado, que a nota é de 0 a 100, o ano passado, por infelicidade do nosso município, que era o protocolo também como município verde, esse ano entrou o município verde e azul, porque é um projeto voltado para a água também, nós tivemos a pena nota 19,87, até 100. Então, através desses cinco projetos que nós vamos, se Deus quiser, melhorar essa nota no meio ambiente, levando isso às escolas e fazendo as ações que esses projetos hoje deixam a Secretaria do Meio Ambiente fazer. Então, seriam essas considerações, essas ponderações que eu queria falar a respeito dos cinco projetos próximos que nós estaremos votando. Em votação, o projeto de lei, com a palavra o vereador Custódio, perdão. Quero saudar essas iniciativas do Executivo e creio que são de grande importância. No entanto, para completar e para que o município atinja esse estágio da nota máxima, senhor vereador, é importante que a Secretaria do Meio Ambiente possa fazer um atendimento a um dos nossos requerimentos, que é constituir o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Condema, que, desde a outra administração, foi desativado, foi destituído e, passados quase 11 meses, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente não foi constituído. Existe uma lei que prevê o funcionamento desse Conselho, inclusive com reuniões mensais. em uma cidade que se propõe a esse estágio de desenvolvimento e qualidade de vida, é importante que haja ampla participação da população, através dessas leis e através dos conselhos, dos organismos de participação, envolvimento da sociedade, como o Parque de Vivência, que possa ter o envolvimento da sociedade e estudos de viabilidade que o Parque de Vivência ainda não apresentou. mas o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, com certeza, quando constituído, com a ampla participação da sociedade, poderá contribuir muito para o atingimento dessas metas. Em votação, o projeto de lei número 56, barra 09, do Executivo. Aprovado por anonimidade. Segundo a discussão do projeto de lei número 57, barra 09, do Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de projeto de arborização urbana nos novos parcelamentos de solo, pareceres, 150 da Comissão de Justiça, 164 da Comissão de Finanças e 176 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Discussão, projeto de lei número 57, barra 09, do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. aprovado por anonimidade. Segundo a discussão do projeto de lei número 58, barra 09, do Executivo, que fixa o calendário de datas comemorativas ambientais e da outras providências, pareceres, 151 da Comissão de Justiça, 165 da Comissão de Finanças e 177 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão, projeto de lei número 58, barra 09, do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por anonimidade. Segundo a discussão do projeto de lei número 59, barra 09, do Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os veículos pertencentes à administração, bem como seus prestadores e serviços, a passarem por inspeção veicular. Pareceres, 152 da Comissão de Justiça, 166 da Comissão de Finanças e 178 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão, projeto de lei número 59, barra 09, do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. aprovado por anonimidade. Segundo a discussão do projeto de lei número 60, barra 09, do Executivo, que institui a Política Municipal de Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino de Paulínia e da Outras Providências. Pareceres, 153 da Comissão de Justiça, 167 da Comissão de Finanças e 179 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão, projeto de lei número 60, barra 09, do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por anonimidade. Primeira discussão do projeto de resolução número 07, barra 09, do vereador Marquinho Fiorella e outros, que dá nova redação ao parágrafo 11 do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Parecer, 180 da Comissão de Justiça, favorável. Em discussão, o projeto de resolução de minha autoria e dos outros vereadores, número 709. Com a palavra, o vereador Custódio Campo, lembrando que é sobre a legalidade, vereador. Só para esclarecer, senhor presidente, sobre esta votação, eu tenho um entendimento da minha comissão foi unânime em aprovar pela legalidade, mas, quanto ao mérito, nós temos outro entendimento. Só quero deixar aqui já, para que também as pessoas que estão nos assistindo possam compreender, e depois quero fazer essa discussão com os demais vereadores aqui sobre o mérito desta propositura. em discussão, o projeto de resolução número 709. Perdão, é votação. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 61-09 do Executivo, que dispõe sobre a denominação das ruas 18 e 30 do letramento Parque Bom, Retiro, parecer 181 da Comissão de Justiça, favorável. Em discussão, o projeto de lei número 61-09 do Executivo. Ninguém querendo fazer o da palavra, coloque em votação. aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 62-09 do Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 2.852 de 22 de dezembro de 2006, parecer 182 da Comissão de Justiça, favorável. Em discussão, o projeto de lei número 62-09 do Executivo. Ninguém querendo fazer o da palavra, coloque em votação. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 63-09 do vereador Marquinho Fiorella, que cria no âmbito do município o programa de esclarecimento e conscientização sobre esclerose múltipla. Parecer 183 da Comissão de Justiça, favorável. Em discussão, o projeto de lei número 63-09 de minha autoria. Ninguém querendo fazer o da palavra, coloque em votação. aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 64-09 do vereador Palito, que instituiu no calendário municipal de eventos o Festival Anual de Música Sertaneja, parecer 184 da Comissão de Justiça, favorável. Em discussão, o projeto de lei número 64-09 do vereador Palito. Ninguém querendo fazer o da palavra, coloque em votação. aprovado por unanimidade. Discussão única e votação do projeto de decreto legislativo número 03-09 do vereador Jurandir Matos, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão paulinense ao senhor Osmar Lucianetti Quevedo, Mazinho Quevedo. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 03-09 do vereador Jurandir Matos. Ninguém querendo fazer o da palavra, coloque em votação. Obrigado. 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 Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão e votação dos requerimentos. 139-09 do vereador Marquinhos Fiorella, requerendo informação em executivo quanto à colocação das coberturas e banco nos pontos de ônibus do bairro Marieta de An. Em discussão, o requerimento de minha autoria. Ninguém querendo fazer o da palavra está em votação. Aprovado por unanimidade. 141 do vereador Custódio Campos que requer informações executivas é a Associação Comercial e Industrial de Paulínia a CIP sobre o segundo Festival Paulínia de Cinema realizado no mês de julho de 2009. Em discussão, o requerimento 141 do vereador Custódio Campos. Com a palavra, o mesmo. Senhor presidente, quanto à magia do cinema e o projeto de incentivo ao cinema no município, nós já fizemos é o quarto que vai se juntar lá na mesa do prefeito e espero que ele possa estar respondendo na hora que achar por bem, mas creio que muitas outras pessoas também estão interessadas em saber porque muitos munícipes têm nos abordado na rua perguntando sobre os gastos estratosféricos que se tem com o projeto Magia do Cinema e qual que é a utilidade e qual que tem sido o benefício para a população. através da leitura no semanário 790 e do semanário 815 nós pudemos aprender que esse projeto Magia do Cinema visa também o incentivo à economia local e que parte do dinheiro deveria ficar no município e que 25% dos filmes financiados deveriam ser rodados aqui no município. Nós temos conhecimentos que alguns filmes nem passaram por aqui. Então, nos causa estranheza também que tenha no semanário 790 falado que haveria também um cuidado com as pessoas com deficiência que seriam contempladas na geração de emprego e na matéria que está lá no semanário 790 e no 815 que se geraria 250 empregos aqui no município para os paulinenses. Então, nós estamos perguntando que empregos que foram gerados e também há uma indagação que nos gera uma certa curiosidade e parte da população que tem nos procurado também tem perguntado que há uma obrigatoriedade dessas empresas que responsáveis pela produção cinematográficas que deixem 40% do dinheiro investido. E no semanário 815 fala que esses 40% está em torno de 6 milhões de reais. Então, que 6 milhões de reais deveria ser injetado na economia local, no comércio local. Então, diante da resistência do Executivo de responder as perguntas e considerando também que há um envolvimento no comércio local, nós estamos estendendo esta pergunta à Associação Comercial e Industrial de Paulínia, que é a entidade representante dos estabelecimentos, dos bares, restaurantes, hotéis, materiais de construção, lojas que alugam roupas, que possam, que a Associação Comercial possa nos responder qual foi o impacto na geração de empregos no município com esses 6 milhões que teriam ficado aqui, conforme nos informa o semanário 815, na página 29. Então, essas informações que têm gerado uma expectativa dos moradores, viu, senhor presidente? E espero que, agora, com o líder de governo, Marquinhos aqui, que está preocupado também, em criar um canal de comunicação dos vereadores com o Executivo, que possa levar a essa preocupação e também a essa estranheza, parecendo que a magia do cinema seja uma caixa preta da administração, porque não se responde perguntas que, na minha opinião, são banais para quem não tem nada a esconder. E estaria atendendo a expectativa da população, para que haja um maior envolvimento das coisas públicas por parte do cidadão e da cidadã. então, nesse aspecto aí, senhor presidente, que eu apresento o quarto requerimento sobre a magia do cinema e espero que seja, aí tem o apoio aqui dos demais pares, para que a gente possa dar uma resposta aos moradores de Paulínia. Com a palavra, o vereador Marquinhos da Bola. Senhor presidente, novos companheiros, tive a liberdade de procurar o vereador custódio, como aqui nessa casa, todos nós estamos no intuito de fazermos o melhor, não só colaborar com a administração, mas também com toda a população, acima de tudo, para que o vereador ficasse à vontade, para que alguma dificuldade que de repente o mesmo poderia estar tendo, com alguma resposta, que a gente mantesse realmente esse canal aberto, e aí que o vereador fez o comentário de alguns requerimentos que ainda não obteve resposta, e eu falei para ele que, na medida do possível, dentro do que cabe ao nosso trabalho, a nossa função tentar fazer esse contato lá com o executivo, não só com os companheiros aqui da casa, da base governista, mas também para com ele também, que eu acho que é importante o vereador realmente ter pelo menos uma resposta, se vai ser acontento ou não, aí já é outra coisa, mas pelo menos dar um retorno para o requerimento do vereador. então, para que deixe claro, então, é o que essa Câmara realmente está tentando fazer, nesse primeiro ano, e para que fique claro, então, para todo o pessoal que prestigia a sessão, e vamos tentar desempenhar o papel não só para nossa base governista, mas também para que o vereador também tenha realmente as respostas que acha que é devida. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Bonavita. Senhor presidente, novos companheiros, não faz muito tempo que eu me posicionei sobre essa questão de resposta de requerimentos e até de indicação. Logicamente, na oportunidade, eu mencionei que a indicação, o prefeito não tem obrigação nenhuma de responder. Quando ele é gentil com o vereador, com a Câmara, pelo menos a sinala que recebeu manda alguma coisa de sentido, que não é o caso do requerimento. Logicamente, o requerimento é de responsabilidade do secretário, não é nem da pessoa do prefeito, mas, logicamente, desde que ele nomeou o secretário, sob o entendes que é para cumprir as funções de secretário, ali ele representa o prefeito nessa questão e cabe a ele responder os requerimentos. Eu tenho ouvido falar aí de algumas pessoas, a dificuldade se tem de falar com o secretário de Cultura, o secretário Emerson, eu confesso que eu procurei uma vez só, estou aguardando o retorno da secretária dele até hoje, deve fazer uns seis meses, nunca mais procurei e ainda faço parte do governo que eu já elegei. Imagina se eu tivesse ficado o contrário. Estou aguardando até hoje essa resposta. Mas eu quero mencionar o seguinte, e aí eu já vou deixar em aberto, sempre nas sessões de câmara e reuniões de vereadores, muitas vezes tem os puxa-saco de prefeito, que além de eles não falarem a verdade, eles inventam as coisas para o prefeito. Não é difícil que tenha algum deles aqui também que já vá contar lá que o Bonavita falou isso na sessão. Então, como é público, como é público, eu vou me posicionar como é que eu vejo isso. Nós poderíamos, enquanto vereador de assineração da base do prefeito, que tem o apoio maciço dessa casa, até porque nem podia ser diferente, acabamos de sair da eleição e elegemos o prefeito da cidade, até ter rejeitado os requerimentos do vereador custódio. Podia ter rejeitado, não aprovado em plenário, mas, como o próprio custódio falou, um governo transparente, não tem problema nenhum, o próprio prefeito eu já vi em outra oportunidade conversando com o custódio, que gostaria de contar com a colaboração dele no governo, e tem contato com essa colaboração do vereador custódio, que é o vereador de oposição que tem na casa, que tem a meu respeito, mas, a partir da hora que a Câmara Municipal, como um todo, aprova o requerimento do vereador custódio, e o secretário não tem a sensibilidade ou a responsabilidade, ou a educação, ou o dever de responder ao requerimento feito pelo custódio, ele não está só desrespeitando o vereador custódio, ele está desrespeitando a casa como um todo que aprovou o requerimento. Então, ou nós, vereadores, fazemos chegar o prefeito, não sei de que jeito, ou a Câmara rejeita, para não passar o ridículo, para não passar pelo ridículo, rejeita o requerimento dele, tem voto para isso, mas, desde que aprovado, precisa aparecer a resposta, senão, a Câmara como um todo fica desmoralizada. Então, já fica esse aviso aqui, e aqueles puxa-saco de prefeito que tem muitos na cidade, já pode levar para ele, se conseguir, faça um bom papel, e também peça para responder aos requerimentos que é o dever da Câmara receber as respostas desde que for aprovado em plenário. Obrigado. Em votação, o requerimento número 141 do vereador Custódio Campos. aprovado por unanimidade. 142 do vereador Loira, solicitando informações executivas sobre a troca do alambrado em volta da mata entre os bairros de Equitibás, Vila Nunes e Ouro Negro. Discussão, o requerimento número 142 do vereador Loira. Ninguém querendo fazer a palavra, está em votação. Aprovado por unanimidade. 143 do vereador Palito, requerendo ao governo do Estado providências com relação à transferência de presas e adequação da cadeia pública de Paulínia, conforme especifica. Em discussão, o requerimento número 143 do vereador Palito. Ninguém quer fazer a palavra, está em votação. Aprovado por unanimidade. 144 do vereador Palito, que solicita ao governo federal a concessão de benefício às donas de casa de baixa renda e sem instrução escolar. em discussão, o requerimento número 144 do vereador Palito. Com a palavra, o vereador custódio. Quero saudar aqui essa iniciativa do vereador Palito e dizer que para nós é uma preocupação e também um compromisso e é tanto que fizemos esse debate aqui com a população polinense quando trouxemos aqui o senador Suplicy para debater o seu projeto de renda mínima. Na ocasião, contamos aqui com a presença da secretária de promoção social, dona Ildora, que nos informou naquele momento e também ao senador que há uma intenção e está em andamento pelo executivo, um projeto que cria o renda mínima no município de Paulínia. Dentro dos parâmetros, dentro das diretrizes propostas pelo senador. Creio que será contemplado esse projeto, essa proposta do vereador Palito quando dá do renda mínima. É lógico que a intenção aqui é para atender as donas de casa de baixa renda, sem instrução escolar, tudo, mas o renda mínima, vereador, contempla também essas pessoas, tem uma função socioeducativa e acho que agora a Câmara também está cobrando do executivo que implemente esses projetos que favoreçam a distribuição de renda e a participação da população na riqueza do município. Quero deixar saudar aqui o seu requerimento. Em votação, o requerimento número 144 do vereador Palito. Aprovado por unanimidade. 149 do vereador Julandir Matos, que requer junto ao governo do Estado de São Paulo a desativação da cadeia pública de Paulínia. Em discussão, o requerimento número 149 do vereador Julandir Matos. Ninguém quer não fazer outra palavra, está em votação. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão e votação das moções ou da moção. moção 59 do vereador Gustavo e a tecola. Congratulando-se com os técnicos em segurança do trabalho pelo transcurso de seu dia. Em discussão, a moção número 59 do vereador Gustavo e a tecola. Ninguém querendo fazer outra palavra, está em votação. aprovado por unanimidade. Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência número 140 do vereador Marquinhos Fiorella pelo falecimento do jovem Luiz Felipe da Silva. Número 145 do vereador Marquinhos da Bola pelo falecimento do senhor José Curineto. Número 146 do vereador Marquinhos da Bola pelo falecimento do senhor Daniel Soto Júnior. Número 147 do vereador Marquinhos da Bola pelo falecimento do senhor Oscar Urbano, número 148 do vereador Marquinho da Bola, pelo falecimento do senhor Jair Dorival de Souza, número 150 do vereador Francisco Almeida Bonavita Barros, pelo falecimento do senhor Nório Cavabata, e número 151 do vereador Bonavita, pelo falecimento do senhor Denis da Silva Ribeiro. Nada mais havendo a ser tratado, e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 24 de novembro de 2009, terça-feira, às 18h. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulina encerra os trabalhos dessa sessão. Uma boa noite a todos.